Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um trio foi preso ontem à noite por tráfico. Com eles, a polícia encontrou drogas, armas e munições. Kelton Portilho, Walbert Vieira e Sley Rocha foram presos na noite dessa segunda-feira. Eles eram suspeitos de tentar roubar e matar o advogado Mansur Francis Shevan Neto, no Parque 10, na Zona Centro-Sul. Mas, de acordo com a polícia, durante o depoimento dos suspeitos, foi constatado que eles não participaram do crime, mas estão envolvidos em outras situações. Com o trio, foram apreendidos celulares roubados, drogas e uma arma de fogo. A gente fez uma breve entrevista com eles no local e eles confirmaram que os celulares que estavam lá seriam frutos de crime, frutos de roubo. Então, a gente conduziu todos eles para a delegacia e aqui conseguiu outras informações, no sentido de que cada celular era vendido por... Ele tinha a missão de vender por 150 reais, dos quais ficava com 50 e passava 100 reais para a pessoa que teria cometido roubo. Foi através de denúncia que a polícia conseguiu chegar até um kitnet no Águas Claras, onde cinco infratores estavam escondidos. Dois deles conseguiram fugir. As três pessoas que restaram, que foram presas, foi dado voz de flagrante, pelo fato de estarem com várias trouxinhas, kits de entorpecente, entorpecente, porções de entorpecente escondidas na residência, bem como o Walbert também estava de posse da arma de fogo. Na delegacia, a Sley confessou que a casa era usada para guardar droga para outra pessoa. A mulher tem três filhos e está grávida do quarto. Conforme o delegado, ela mantinha a relação sexual com o Kelton e o Walbert. Todos foram autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas. E a vacina contra a gripe influenza já está disponível nas unidades básicas de saúde aqui em Manaus. A meta é imunizar mais de 400 mil pessoas na capital. A vacina contra a influenza é trivalente e previne contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Fazem parte do grupo prioritário para tomar a dose, trabalhadores da área da saúde, crianças de seis meses a cinco anos, idosos e agora também os professores de escolas públicas e privadas. Cerca de 500 mil doses da vacina contra a influenza já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde aqui de Manaus. A meta é que sejam imunizadas mais de 407 mil pessoas. Pelo menos 90% desse público deve receber a vacina. Esperamos superar a meta. Ano passado fizemos 100,7% da meta, o que nos dá uma proteção muito adequada com relação a essa doença. O prefeito foi hoje acompanhar de perto a vacinação. Manaus quase sempre tem batido os recordes nacionais de vacinação, seja qual for a vacina. Desta vez o público alvo é de 405 mil pessoas mais ou menos, nós vamos beirar as 370 mil no mínimo. A vacina está disponível em 182 unidades básicas de saúde em Manaus. A campanha vai até o dia 26 de maio. Apesar da crise econômica, o comércio varejista de Manaus começa a se reerguer. 30 lojas no segmento de eletrônicos que iriam fechar vão ser mantidas. 2015 e 2016 foram anos de forte crise. 2017 não começou diferente. 240 mil desempregados, segundo o IBGE. Aqui em Manaus, 30 lojas do ramo de eletrônicos iriam fechar as portas, mas um grupo empresarial do ramo decidiu investir na maioria delas para manter empregos e fomentar a economia. Estamos abrindo mais lojas no momento de dificuldade, sim, mas nós temos que ter criatividade e fazer algo melhor e diferente para podermos crescer. O grupo que tinha 500 funcionários agora passa a empregar 800 pessoas com investimentos no Amazonas, Roraima e em Rorainópolis, que chegam a 30 milhões de reais. Nosso planejamento para 2020 é crescer quatro vezes em quatro anos, porque a gente viu que a economia vai crescer bastante. Com a facilidade de crédito no mercado e a renegociação de dívidas, o comércio deve voltar a gerar emprego e renda. As floriculturas e as fábricas de velas dobraram a produção este mês. Isso tem relação com o Dia das Mães. Para os católicos, acender vela é tradição. Toda segunda-feira eu acender minhas velinhas, foi tranquilo. As duas marcas ali... É, toda segunda-feira eu venho, faça sol, faça chuva, eu venho. O fogo simboliza vida eterna, luz para o ente querido. No comércio, esse hábito gera lucros. Esse período cresce quantos por cento para vocês? É, em torno de 20 a 30% a mais. A gente faz 20 mil caixas por mês, esse mês a gente faz em torno de 30 mil caixas, mais ou menos, para vender para o Dia das Mães. Nesta empresa de velas, tem parafina de sobra, e não por acaso. Doze funcionários fazem parte da linha de produção da empresa. O trabalho por aqui está a todo vapor por conta do Dia das Mães. Só para você ter ideia, cada máquina desta faz 608 velas a cada 12 minutos. Com o aumento, a produção este mês deve chegar a 130 toneladas de velas produzidas, ou seja, mais de 5 milhões de unidades. Depois de prontas, elas são colocadas dentro de caixas. São os chamados maços. E depois, chegam até aos revendedores. O Dia das Mães também movimenta as vendas nas floriculturas, que crescem até 100% nesta época. As mais procuradas são as rosas, orquídeas e violetas. Os valores vão de 20 reais a 155. Agora já começou a perguntar quanto custa, né? Mas uma semana antes já começa, a pessoa já está definindo o que vai querer. Já começa a encomendar para que a gente possa também fazer pedido para São Paulo. Dar flores para as mulheres é uma forma de agradá-las. Johnny sabe disso. Aniversário, Dia das Mães, sempre mando para ela. Tem que mandar, é verdade. Ela gosta? O que ela fala para você quando recebe? Ela fica feliz, adora, né? Um negócio bom. Para as floriculturas, o Dia das Mães é a data mais lucrativa do ano. É que ganham flores as mamães que ainda estão vivas e também aquelas que já morreram. O Abrigo Moacir Alves, que atende crianças em situação de risco aqui na capital, vai promover um desfile de moda beneficente. Sábado que vem é para ajudar nas despesas do abrigo. Aqui as crianças só querem... Ser feliz. O Abrigo Moacir Alves vai apresentar um desfile de moda praia no dia 29, na 8ª edição da Feijoada Solidária. E todas as peças foram produzidas por costureiras da comunidade do Alvorada, na zona centro-oeste da capital. O foco é arrecadar fundos para continuar mantendo a casa e os cursos que são oferecidos para a população. Isso é voltado mais para a gente arrecadar fundo para as atividades com a comunidade, que é uma área que não é coberta, então a gente tem que fazer atividades, tem que pedir doação, todo tipo de ajuda possível, porque são 525 pessoas cadastradas que frequentam o Abrigo Moacir Alves da comunidade. Quem vai desfilar são os próprios moradores do abrigo e modelos profissionais. Muitas das pessoas que moram aqui ou foram abandonadas ou estavam em situação de vulnerabilidade. Esta amazonense hoje desfila em passarelas internacionais. Veio especialmente para o evento beneficente e para ela fazer esse trabalho é muito importante. Estou vindo aqui com meu coração, sabe? Então está sendo tão gratificante para mim que não tem preço, sabe? Eu tive que largar vários trabalhos que eu tinha para vir para cá, para abrir meu coração e fazer o bem. 56 crianças e adolescentes moram aqui e participam de atividades como dança, hidroginástica, capoeira, jiu-jitsu. Além de passarem por fisioterapia, tudo de graça. Além disso, mais de 500 comunitários são cadastrados. E essa caridade, essa beneficência que você está fazendo com as nossas crianças. São 56 crianças com deficiências físicas e intelectuais e ainda mais 1.380 famílias que hoje estão se beneficiando gratuitamente de todas as modalidades aqui do Abrigo Moacir Alves. Esse sábado, o evento belo das diferenças acontece na sede do Abrigo na Feijoada Solidária, com atrações musicais. Para quem quiser saber mais informações ou comprar os ingressos, é só ligar no número que aparece no seu vídeo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.